A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Apenas alguns centímetros dos jogadores! Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Vai ter uma explosão e é um gol! Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop! Temos também algo especial para todos os espectadores! Com o código promocional acima recebe 50 centímetros para todos os espectadores! Centro de bônus do Depósito! Bom rapaziada, andei pesquisando algumas coisas no YouTube e uma coisa que muitas pessoas me perguntam aqui no canal de NX CSGO é sobre como aumentar a integridade do CSGO! Porque muitas pessoas hoje em dia jogam o CSGO de uma forma um pouco diferente! Elas jogam MM, etc. E tipo, às vezes acaba que toda vez na hora de puxar uma partida, na hora de for jogar um game, acontece de elas não conseguirem puxar ou demora demais, ou quando puxa, puxa com muito hack, ou coisa do tipo assim, os caras titando, ou os caras mutado, entendeu? E hoje eu estou aqui para tentar, né, tentar te ajudar a aumentar a sua integridade dentro do CSGO, tá bom? Bom galera, eu já fiz um vídeo aqui dentro do YouTube sobre este assunto já, inclusive deu mais de 30 mil visualizações, vocês curtiram bastante e dessa vez eu decidi fazer algo mais atualizado, mais recente e algo que está funcionando melhor, certo rapaziada? Então basicamente você que estiver chegando aí agora, deixa o likezão, se inscreve no canal, tá bom rapaziada? É muito importante que você deixe o like e que você se inscreva aqui no canal para ajudar o canal da NX CSGO. E outra mano, para a galera que estiver se inscrevendo e deixando o like, eu vou estar fazendo um sorteio dessa SG553, mano, olha só essa SG rapaziada, ela 0.12, minimalista, não me engano, ela é caríssima, tá rapaziada? E para você participar é muito simples, você tem que ser inscrito aqui no canal da NX CSGO, tem que deixar o like e assistir esse vídeo até o final, aí você comenta algo interessante que você viu no vídeo, ou alguma dúvida que você tem, ou alguma coisa que eu perguntei, etc, e por aí vai, tá bom? Comenta aí e por que você deve ganhar essa SG. Ela é muito linda, tá mano? Não por nada, viu? Não por nada, não porque eu vai ser de vocês, mas ela é muito linda, tá? Vamos lá galera, entrei aqui em uma partida aqui que eu vou explicar para vocês alguns conceitos de... Nossa mano, esse jogo está muito gostoso de gravar, velho, olha aqui, velho, não sei se vocês estão sentindo, estou a 400 a 500 FPS, a 165 HZ, mano, está muito liso isso aqui rapaziada. Mas vamos lá galera, basicamente hoje a gente vai falar um pouco sobre a integridade dentro do CSGO e vou passar para vocês alguns passos que eu sigo para estar basicamente tendo um bom Trust Factor, para estar puxando partidas rápidas, etc, tá rapaziada? Eu peguei algumas coisas que eu apliquei quando eu fiquei com o Trust Factor ruim para passar para vocês, tá bom? Porque são algo que não é simples, simples, simples não, tá rapaziada? Não é muito simples o que eu vou falar para vocês, vocês precisam prestarem atenção, certo? Um dos passos muito importantes para você ter um bom Trust Factor é que você não seja um cara que seja muito reportado, mano. Como assim reportado? Não, a Dani, mas já estou com o Trust Factor ruim. Então, a partir de hoje, a partir deste vídeo, vamos melhorar, tá bom? Vamos fazer algo diferente. Você vem no seu perfil aqui, ó, Denix, está vendo como é que está o meu perfil? Ó, vou abrir o meu perfil aqui para vocês verem como é que está o meu perfil e vocês vão tirar a conclusão disso aí tudo. O cara que ele entra no meu perfil, rapaziada, ele olha assim, pá, cidade, certinho, assina o perfil na aba dos comentários, vê mais informações, global, level 20. Coloquei uma frase legalzinha aqui, entendeu? Level 22, coloquei tudo o que tinha que colocar de uma forma mais agradável. Lembrando também, galera, se você quiser o pá de level, eu fiz um vídeo muito recente de como pá de level na Steam, tá bom? E isso aqui tudo conta, tá rapaziada? Mostra aqui, ó, 12 jogos jogados, mais de 5 mil horas de CS. Isso mostra basicamente o quê, rapaziada? Mostra aqui não é um perfil de hacker, né? Tem muita gente que tem no perfil aqui, ó, cheatado, que não sei o que lá, é hacker lixo, entendeu? E isso aí, rapaziada, os cara acha legal, os cara acha bom, os cara, ó, tô abafando. Pelo contrário, rapaziada, toda vez que os cara entram no seu perfil e olha que tem esse tipo de comentário, eles basicamente têm em prol te reportar, entendeu? Em prol eles vão te reportar. Então, saca, rapaziada, faça que... Esses comentários, vamos ver se tem algum comentário desse tipo assim aqui no meu perfil, rapaziada. Eu sempre tento apagar, mas os cara comentam, entendeu? Mas é tudo, aqui é tudo coisa boa, assim no meu perfil. Os caras só falam coisa boa pro DNA, velho, porque o DNA não é tóxico, não é nada, entendeu? Mas basicamente é isso, rapaziada. Tá vendo aqui, ó, manter, a primeira dica é manter o seu perfil da forma agradável, colocar um nome legal, sem ficar colocando muito nomes apelativos ou coisas do tipo assim, porque isso aqui é importante pro seu Trust Factor pra ser melhor, tá? Então, faça da forma correta, rapaziada, porque se você fazer da forma correta, você vai ver que você não vai ter dificuldades algumas, tá? Segundo passo, não usar hack, né? Claro, se você usar hack, mano, não tem nem como você não ter um Trust Factor baixo, rapaziada. Esse é um dos mais importantes a ser seguido, é você não usar hack dentro do CSGO, né, família? Mas, é, beleza. Após isso, você não pode utilizar nenhum hack, rapaziada, independente de Skin Changer ou coisa do tipo, não pode. Pra você ter um bom Trust Factor, não pode, tá? É, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o terceiro passo aqui pra gente melhorar a nossa integridade, fazer boas amizades, entendeu? Crescer dentro do jogo, jogar o jogo da forma correta, entendeu? É você, primeiramente, ser um cara mais tranquilo. Ah, Danny, não dá, mano. Às vezes eu chego, o cara fala demais pra mim, eu vou e xingo mesmo, entendeu? Faço tudo que tem que fazer, entendeu? Não faça, mano. Não faça. Seja um cara de boa, entendeu? Seja um cara amigável, um cara que troca ideia. Ah, o cara achou ruim? Muta ele, entendeu? Fá, mas, entendeu? Muta ele, faça... Tenta melhorar o máximo possível a sua gameplay em questão de quesito comunicação. Não xinga, não discute. Tem hora, galera, eu entendo vocês que tem hora que é impossível você não xingar o cara de uma forma agressiva. Ele te estressa, ele te irrita. Mas faça que nem eu, rapaziada. Às vezes não ligo, entendeu? Eu não ligo por essas opiniões, por esses comentários. Eu só simplesmente venho, faço minha gameplay, jogo, entendeu? E por aí vai. Mas, Danny, eu não consigo mesmo não consigo. Os caras ficam muito chatos que não sei o que lá. Então, aí, que chegamos no nosso quarto passo para você estar melhorando o seu... Sua integridade. Lembrando que o quinto também, o quinto, sexto aí que eu vou falando para vocês vai ser algo muito importante também, tá, rapaziada? Vamos lá. O quarto passo que eu estava falando para vocês é vocês serem, além de amigáveis, você pedir elogios. Elogios melhoram, sim, a integridade de vocês. Tem muita gente que falou, ah, Danny, não aumenta. Tem vídeos no YouTube aí falando que não aumenta a integridade, rapaziada. Isso é mentira, tá? Isso é pura mentira, rapaziada. Existe, sim, quando você fazer amizade, ganhar elogio ou coisa do tipo assim, mano. Isso influencia, sim, na hora de você ter uma boa integridade, tá bom, rapaziada? Quem falou que não é pura mentira, tá bom, rapaziada? Então, troque amizade. Tinha um amigo meu, rapaziada, que ele ficava somente jogando braço direito, tá? Jogava só braço direito e por ele jogar esse braço direito, rapaziada, hum, toma, e por ele jogar esse braço direito, rapaziada, ele ficava só trocando elogio. E isso é errado? Não é, mano. Não é tão errado, tá ligado, velho? Tipo assim, o cara conseguiu uma boa integridade, por ele, vai. Ai, que isso, pai. E é assim que você vai melhorando sua gameplay, vai fazendo um bom jogo, não vai discutindo, não vai brigando, não vai, entendeu? Você vai melhorar 100%, rapaziada. Segue a calda do DMX que vocês vão ver as suas evoluções acontecendo, certo? O próximo passo, rapaziada, é você fazer o seguinte, galera. Tipo, mano, eu vejo muitas pessoas aí que jogam CSGO por conta de outras pessoas. O que você pode fazer, mano? Você pode pegar amizade, parceria, entendeu? E começar a montar um mini-time pra jogar competitivo. Eu acho muito foda, tá, rapaziada? A galera jogar o CSGO em competitivo junto com os amigos. Mano, eu acho muito legal mesmo, tá, rapaziada? A galera vai se juntando, se unindo, criando grupos. Por aí vai, rapaziada. Vai criando time. Inclusive, rapaziada, depois eu vou criar um time do DMX. Se vocês quiserem participar, deixem seu nome aí nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal. Tem que estar inscrito aqui no canal pra participar do time, tá bom? E depois a gente vai fazer mix ao vivo, etc. Se vocês quiserem participar, tá bom? Se inscreve aí e deixa o like, mano. É muito importante, certo? Não é coisa da cabeça pra fora, entendeu? É coisas que... Eu sei o que eu tô falando, né, rapaziada? Ó. Vou até jogar um pouquinho aqui, ó. Esse vídeo aqui não fica... Só um tapzinho pra gente... Só um que é outro. Um que é outro. Um que é outro. Um que é outro. Agora virou questão de honra. Hum, virou questão de honra, rapaziada. Virou questão de honra. Um que é outra pro vídeo. Pra galera deixar o like e se inscrever no canal, hein? Ai, mano. Pegou. Valeu, valeu, rapaziada. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e fui. Fui.